Vamos falar com Deus, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, meu Pai, nesse momento, pra Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece os desígnios do nosso coração, a intenção, meu Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o levantar e nada passa despercebido aos Teus olhos. Há pessoas, meu Pai, que têm estado aos pés do Senhor, pessoas pra aprender, pessoas talvez agora estejam aos pés do Senhor Jesus, pra suplicar por uma cura, por um milagre, por causa de uma dor, um sofrimento. Meu Deus, então visita essa pessoa agora e toca, meu Deus, pra curar, pra libertar, liberta essa casa dos vícios, liberta, meu Pai, de toda maldição hereditária, de todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de inveja, que tem amarrado, travado a vida dessa pessoa. Meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, abençoe essa terça-feira, abençoe a vida de cada pessoa que acompanha o Café com Deus. Meu Deus, que o Senhor possa trazer, meu Pai, a existência do milagre que essa pessoa busca, em um nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, na unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse fragelo, em um nome do Senhor Jesus. Pois eu entrego tudo e todos, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Beba dessa água, em nome de Jesus, e seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse fragelo, em nome de Jesus. Tá certo?